Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Essa semana, a nossa queridíssima Peppa Pig usou toda a sua influência na grande mídia para tentar apagar da sua testa a chancela de traidora. Vimos a parlamentar no pânico, no Roda Viva e até no Jornal Nacional insistindo na denúncia de que pessoas ligadas ao presidente mantêm perfis falsos nas redes sociais que são usados para denegrir a imagem de terceiros na internet. Uma linha de ação que é devidamente planejada sob a liderança de Eduardo e Carlos Bolsonaro. Bom, quanto aos filhos do presidente, ela não afirmou com todas as letras, mas deixou claramente subentendido. O que a deputada Neném, nem líder, nem prefeita, está fazendo não é uma denúncia, mas sim uma acusação e, como tal, deve ser provada ou pelo menos vir acompanhada de algum tipo de lastro probatório, pois, do contrário, ela deve ser responsabilizada por acusação falsa. Não podemos esquecer também que no início aí de todo o rolo com o PSL, a Joyce veio com aquela ameacinha barata de eu sei o que vocês fizeram no verão passado, fazendo coro com o delegado Valdir, que disse que sabia de coisas que poderiam implodir o presidente. Acho que todos os eleitores da Joyce, que somam aí mais de um milhão de pessoas, e os eleitores do delegado que parece sofrer de rinite, deveriam insistentemente cobrá-los em suas redes sociais todos os dias e a todo momento, que revelem logo o que sabem, caso contrário, ficará aprovado que não passam de covardes difamadores que não serão mais eleitos nem para síndico de prédio. Bom, mas como se não bastasse, os dois, Pepa e Valdir, ainda serão ouvidos na CPMI das fake news, assim como o general Santos Cruz Credo, aquele milico carrancudo que foi exonerado do governo depois de expor sua veia ditatorial ao declarar ser favorável ao controle das mídias sociais. Como muito bem exposto em uma matéria publicada no Jornal da Cidade essa semana, a CPMI conseguiu convocar todos os chutados do governo que agora vão no Congresso nos acusar de milícia virtual. Inclusive, engana-se quem diz que essa comissão tem como objetivo cavar algum fato que possa balizar o impeachment do Bolsonaro. Isso seria quase impossível, e os idealizadores da CPMI sabem. Pois assim como seria bem difícil para o presidente provar que todos nós fizemos campanha de graça, é praticamente impossível os parlamentares provarem que qualquer um de nós recebeu para se tornar um bolsonarista engajado na internet. O objetivo dessa CPMI é muito mais torpe, o objetivo é controlar as redes sociais. Exatamente o que o Cruz Credo gostaria de fazer se não fosse chutado. Mas esse não era um desejo dele apenas. O maior desgosto do Lula foi não ter conseguido fazer o marco civil da internet. No seu discurso antes de ser preso, aquele em que ele estava bêbado e disse que não era mais uma pessoa, mas sim uma ideia, ele também deixou claro que o controle da mídia era algo urgente. Ou seja, essa CPMI está tentando fazer o que o PT não conseguiu. E para isso está usando todos os ressentidinhos do atual governo? Está usando todos que tiveram suas incompetências expostas pelos brasileiros nos ambientes virtuais? Muito melhor do que derrubar o Bolsonaro é impedir que outro presidente possa ser eleito, como foi o Bolsonaro, sem dinheiro e sem o apoio da grande mídia, contando apenas com o engajamento popular nas redes sociais. Sem contar que a imprensa tradicional está tão desmoralizada que às vezes uma notícia enviada pelo tiozão do churrasco no grupo de Whats da família tem mais credibilidade que o William Bonner falando com toda a pompa em horário nobre na maior emissora de TV do país. E para os donos do poder, essa dinâmica é extremamente perigosa, justamente porque eles não podem controlá-la. Mas enfim, todos aqueles que se aproveitaram do levante conservador nas redes sociais para subir politicamente sabem que podem, de forma equivalente, cair com a mesma rapidez. O que eles chamam de milícia virtual é, na verdade, o engajamento de milhões de brasileiros conscientes. Brasileiros que agora estão expondo e desmascarando os traidores e infiltrados. Já temos Bebiano, Santos Cruz, Alexandre Frota, Kim Kataguiri, Major Olímpio, João Dória, Delegado Waldir e agora Joyce Hasselman, que deu aí um certo peso para essa lista. Todos estes, na posição que ocupam atualmente, querem silenciar o povo a qualquer custo, pois só poderão voltar a transitar tranquilos nos corredores do poder quando a mídia tradicional, vendida e parcial, retomar o seu antigo monopólio da desinformação. Bom, mas vamos analisar do que se trata realmente uma CPMI que investiga fake news. Durante as sessões, eles usam termos como milícia, ataques e até terrorismo, mas o que querem mesmo é nos impedir de criticar políticos. Na prática, o que está acontecendo é a tentativa de instaurar a boa e velha censura. Porém, a censura ganha tons democráticos quando se fala em CPMI das fake news. A censura se torna até defensável quando o jornalista fala em milícia que faz terrorismo virtual. A censura se torna até um princípio moral quando a Fátima Bernardes diz que ofensa não é liberdade de expressão. Só que não se engane, se trata de censura, porém este é um termo um tanto quanto retrógrado, coisa da ditadura militar. Hoje a censura recebeu o nome de combate às fake news. E pode anotar, essa tentativa de tentar criminalizar um movimento de pessoas que atacam políticos nas redes sociais enquanto defendem o presidente é só o primeiro passo. Em breve vai ter um funcionário concursado do Estado lendo seus grupos de WhatsApp, vendo suas fotos íntimas, classificando se você está apto ou não a falar mal de um político e analisando se o meme que você espalhou daquele deputado pode ser considerado terrorismo virtual ou não. E sabe o que é pior? É ver o Kim Kataguiri, um suposto liberal que sempre encheu a boca para falar sobre liberdades individuais, que criticava o Bolsonaro por ser autoritário, mas que na primeira oportunidade dentro do Congresso quis conceder poder para o Estado definir o que é fake news e o que não é. Mas enfim, em um país livre, se você é uma pessoa pública e não quer ficar ofendido com o que falam de você na internet, é só sair da internet. Simples assim. Agora, se você é um político e quer usar o aparato estatal para impedir que te ofendam na internet, se você é um político e quer usar o aparato estatal para impedir que notícias não checadas sejam espalhadas por aí, você não passa de um ditador de merda. Simples assim. E por hoje é isso aí. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, curte e compartilhe o vídeo para ele ganhar relevância, confere se você continua inscrito no canal, confere se o sininho das notificações está ativo e se você gosta do trabalho que eu venho fazendo e quiser ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor. O link do nosso Apoia-se está aqui na descrição. Visite também a minha biblioteca, bibliotecadoluiz.com.br. Então, até o próximo vídeo. Valeu!